Funcionários dos Correios que estão em greve se reúnem para discutir a proposta da empresa de reajuste. Eles estão em campanha salarial e a gente volta a falar com a Tatiana Jorge. Ela está lá na Praça Mauá, onde fica a agência central dos Correios e onde acontece essa assembleia. Tatiana Jorge, já chegou-se aí a uma conclusão? Oi, Tony. Boa tarde para você, boa tarde pessoal de casa. Pois é, a assembleia acabou nesse instante e foi decidido que a greve também acabou. Isso a partir de segunda-feira a zero hora. Eles estavam aí há 16 dias em greve, uma greve que é nacional aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Também teve bastante adesão. De acordo com o sindicato da categoria ontem, 45% desse grupo de funcionários aderiu à greve. Foi o dia que aderiram mais e por isso hoje teve essa assembleia depois que também o ministro passou aí uma proposta. A gente vai conversar com o presidente do sindicato, José Antônio da Conceição. Olá, tudo bem? Por que vocês decidiram então voltar ao trabalho hoje mediante essa proposta? Nós conseguimos através da pressão dos trabalhadores que o ministro fizesse uma proposta que nesse momento atenda aos anseios da categoria. É lógico que não é o que queríamos, mas diante das circunstâncias conseguimos manter todos os nossos benefícios. Ainda conseguimos um reajuste de 2,07 nos salários e nos benefícios. Por esse motivo os trabalhadores acham que é interessante retornar ao trabalho. Quais são os benefícios que são mantidos? Vale alimentação nas férias, no fim de ano, vale cultura, assistência médica nos modos que elas são até hoje. Então vale alimentação para a gestante também que eles queriam tirar. Então tudo isso o trabalhador avalia que é positivo. Vocês voltam a trabalhar exatamente quando? Sábado ainda não? Sábado não. A paralisação ela continua e zero hora de segunda-feira os trabalhadores retornam às atividades normalmente para cumprir sua jornada e colocar a casa em ordem. Isso na Baixada Santista e Vale do Ribeira que é a cobertura do sindicato. Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira que cobre toda a nossa região. Os trabalhadores acharam melhor aceitar essa proposta e manter o trabalho agora a partir de segunda-feira. Muito obrigada pelas informações. Então está aí, Tony, acabou a greve dos Correios, mas amanhã eles ainda não voltam ao trabalho. Só na segunda-feira mesmo o pessoal começa a receber a correspondência. Tony? Obrigado. Dá dado o recado então para quem está esperando aquela correspondência em casa.